É maravilhoso estar na presença de Deus. Seja bem-vindo a mais um vídeo de confissão diária. O versículo de hoje se encontra no livro de Romanos 8, versículos 38 e 39, que diz assim, Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quais poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Declare esse versículo profético nos três períodos do seu dia, manhã, tarde e noite. Declare abaixo nos comentários a palavra de Deus. Declare assim, eu sou o vitorioso, porque nada me separa do amor de Deus. Escreva abaixo nos comentários, nada poderá separar o amor de Deus para comigo. Escreva abaixo nos comentários, o amor de Deus é a coluna da minha família. Escreva abaixo nos comentários, eu sou o vencedor, porque Cristo me amou. Aleluia! Declare a favor de sua vida, esse versículo profético. Até amanhã, no próximo vídeo de Confissão Diária.